E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Mas você tenta encaixar, só que não encaixa não Só que não encaixa não, pode ir pra Valtou o J não, ele parou de rimar Já você, meu parceiro, é um vagabundo Eu imito o tubarão e tu imita todo mundo Desimprovisado, tá aqui O Rafa Moreira falsificado Pode crer, vai se fuder A tua bandana é bem mais falsa que você Sai, sai, não pisa, não não é Tô com o ano agora, você é o vale Falei até que eu sou o Rafa Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta Aqui no canal RimaSlo HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Muito cheiroso, muito preto e posturado Eu gosto de você do outro lado Até porque você sabe, é desapego Cruzado Rafa Moreira, Fernando Glof sem nego Você foi vacilão, como assim sem nego? Não estudou a miscigenação, mas calma que eu tô nesse caminho Eu vou bater no Zulusão, a terra e fila ao Zulusinho Não tem como, meu aliado, tá faltando sua força Pede lá pro suco capo, então você sabe que agora eu não me destaco Mas destaco, é um preto muito forte te matando no ato Não anda vendo, encaixou, fala pé do sucapo Mas calma que eu faço, isso não foi desacato Agora eu te acertei, na rima relaxa Capro inverte a sílaba, rimando você é pouca marcha Pega, com certeza, você sabe que eu não sou obtuso Cruzão é marcha, não é marcha, não nunca toca marcha Até porque não fiz style, eu que sou um urso Eita, quem me falou até que é o ângulo Mas calma, nego, agora acerto no mozangulo Sobre geometria, C foi analfabeto Não é triângulo, nem quadrado, você é um círculo completo Rima de 3, 2, 1, rima! Posso ser circular, sabe que eu tô na sessão É um rolo compressor passando na sua exatidão Então você pode até falar que eu sou gordão Raça em campo, preto completo, batando Só é de que fala Eu rimo com amor Calma, você falou que você é o rolo compressor Eu matei os ulusão Você tá de vacilação Rolo compressor com pressa, inimiga da perfeição Não, 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 você tá ligado, né rapaz? Tô e se a rua rolando E eu tô sem coca, então olha o gás Então você sabe que eu sou diferente, né rapaz? Tô fazendo há muitos anos aquilo que você não faz Só que calma, eu tô fazendo agora, arranco o grito Sabe, eu já faço agora, rimatando atrito Eu vou rimando tipo Buzz ao infinito Como é que tá sem gás essa coca de 10 litros? Pronto para sumir de novo? Eu te respondo, irmão A morte não me matou Me diz quem que é o prado na fila do pão Por isso que hoje você apanha E eu falo que isso é indeciso Tô pronto para sumir novamente E pra retornar sempre que for preciso Esse tipo de cara, eu já mato o facinho Cada rino é um fatality O ouço, finish e rim E agora eu dou mais do que uma pedra no rim Na fila do pão eu sou o padreiro Sua fila é até mim Pode crer sonhos desleais Então, padeiro, vê se cê me dá quatro pões por dois reais Pois hoje em dia eu sei que tá foda Não entende, pois cê é nilista Eu sou dos anos 90 Dez pões uma coca e duas plant-line e a vista Tá suave, você é um mané O cliente sempre tem razão Vou te vender o que você quer Tá suave, meu parceiro Eu ouço o verso aqui do Racionais Te vendo o pão Só não vendo o meu sonho Porque ele tá caro demais E morre na pobreza E morre na tristeza Depois de chegar no quarto Chora mais do que uma represa Já que você citou racionais Eu respondo que cê se fudeu Cito emicida Vendo meus sonhos Se alguém vai lucrar com essa porra sou eu Vai ser nóis, vai ser o rap Não é só você Para de olhar pro seu umbigo Cê sabe que cê vai morrer Fala que eu vou morrer na pobreza Tá suave, eu vou te trocar Tem vários ricos que não tem Com o que gastar Agradeço por levantar Nem tem sentido Por isso que cê não foi verdadeiro Frasezinha de Facebook Conheci pessoas pobres Que só tinham apenas dinheiro Não tô te compreendendo Hoje você tomou um pau Olhei tanto pro meu umbigo Que resolvi te enforcar Com o meu próprio cordão umbelical Hipócrita Cê só tá rimando Você julgou o outro Mas cê não gosta quando tá te julgando E a frase do Emicida Que eu acabei de ouvir cê falando Mas só tem direito autoral Quando é outro artista cantando Região urbana rilha-vulsa Mas batalhar comigo não é Renato É roleta-russa Eita, não, cê tá fudido Eu vou te matar Cê não vai recuperar O seu tempo perdido Pensa nessa batida Roleta que se conhece É do Pondinho e companhia É que esse é o fim Entre navalhas e apostas Eles apostaram em mim É um Pondinho e companhia Hoje o adolescente Te ensina o jogo da vida Pra mim você tá na mesma station E hoje você não vai ganhar Seu Playstation Não, eu sou verdadeiro O jogo da vida dele Fica de fone e toca no celular O dia inteiro Onde é o incompetente O solo da aldeia O macho com o sangue do aborrecente Porque a minha rima é sempre lúcida Eu tô sempre de fone Porque eu estudo música E o bagulho vai do começo ao fim Você não estuda É por isso que essa música é ruim Essa parada Sinceramente Você tá tomando pancada Porque você não tem levada Tá estudando música Porque se você não aprende nada Não lembro de mim Nessa história Fone de ouvido Cê lembra da escola Porque eu lembro de mim Saindo da escola Com o rap na mente E minha mente lá fora Eu me conceito E você tomando surra aqui dentro Ele tá com o fone de ouvido Só que eles me escutam Eu tô com fome de ouvido Cê fica reclamando Que o moleque paga até de rei da norte Só que nós chega aqui Pra não mandar suporte Parceiro, eu vou te explicar Quando cê for o maior campeão De alguma fita Cê pode roncar Por enquanto Abaixa a bola Escuta e respeita Moleque Que é pra fazer rap E eu visto a peita Sabe por que Que já dispara Enquanto eu for o maior campeão Atura o surto Eu vou jogar na sua cara E aí Cê tá ligado e pode pá Se você não tiver gostando É só cê me passar E aí Magrão Agora na batida 30 segundos pra acabar E pra mudar a minha vida Se fosse pra mudar Cê rimava bem Meu parceiro Cê quer falar de título? Essa porra Nós também tem Os maiores campeão da norte Renanzinho, Magrão e Quilua Nós três tem nove títulos E a porra da quebrada Cê diz que é sua Aê Não vai chegar nos meus pés Entre nós três Eu aposto Se pá até no Quilua Pra fazer o dez Vem antes de você Porque cê não tem nem o que falar Meu parceiro Cê só consegue ganhar lá E nunca mais ganhou Depois que nós colou por lá Então Só pra te lembrar Pegar seus nove títulos Enfia Rima antiga Tipos da secas Quer dar selinho na app Depois não reclama Se a Lilinha te deixa careca Sabe muito bem meu mano Esse é que é a parada Pega minha levada Cê tá preparado Tô pronto pra te dar pancada Rima antiga não Rima de oportunista Se eu dou selinho na app É porque eu fui lá no programa Fiquei famoso Ela sabe eu sou artista Já você mano Eu acabo num jeito bem técnico Porque você parceiro Vai morrer de um jeito estético Pra mim você só fala merda Seu crânio não uso com a colher Então só porque eu sou artista Eu posso trair minha mulher Eu posso trair minha mulher Eu posso trair minha mulher Seu me pegs do R.A.P Seu levar pro coração Tô usando o seu documento contra você Quem não é antes dos anos 2000 Então nunca viu Muito menos sabe Todo mundo que ia na app Dava um selinho Mesmo assim os casamentos não acabavam E meu parceiro Cê tá achando que é bar Vem com o antigo Mas bateu na trave Faz favor Cuida da sua vida Que eu que vivo minha vida Lá dentro da minha casa Tudo bem Ô seu Zé Ruela Cê dá um selinho na app Se a Lili dá um selinho no cara Cê termina com ela Sabe em P.Q Cê é meu E.G.A.P Porque o que vale pra ela Otário Também tem que valer para você Eu sei que vale parceiro Por isso mesmo eu tô rimando E ela tá assistindo Que eu tô mandando Qual que é a fita Se ela der selinho Outro mano Qual que é mano Tá castelando Mas se fuder Eu não quero saber Qual que é da fita Volta pra uma talha de rima O que que cê tem Pra poder ficar falando Da minha vida Ele sempre fala Da vida dos outros Cê tá panguando Usei seu argumento Contra você Chorão Cê tá reclamando Esse merda que eu gosto Não é mesmo que eu Tô tarigota No seu corpo Ele tá usando O argumento Que foi meu Contra mim Eu já vi que mano Você não consegue evoluir Memo tanto que é ruim Ele não pegou O meu argumento Esse parceiro Não rima Só trava Aê cuzão Você não é MC Cê pegou e montou Distorceu minhas palavras Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow Bate e voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rapaziada Tamo junto É nóis Falou